Bom, e com a operação carne fraca da Polícia Federal desencadeada, ou pelo menos que ganhou público na última semana e trouxe uma repercussão negativa enorme para o país e também para aqueles produtos, para a maior parte, que sempre trabalhou muito bem, trabalhou direito, nós fizemos uma pergunta para o telespectador do canal do Boi, do Agricultura BR, e tem muita gente participando. Juliana, vamos ver a pergunta aqui, que o pessoal pode participar ainda. A pergunta é simples, como a operação da Polícia Federal sobre a carne pode prejudicar a produção rural brasileira? Você responde no WhatsApp, o número é o 67996562266, você responde a essa questão, responde no Twitter e no Facebook também, mas responde a essa pergunta que nós queremos saber a sua opinião. Tem muita gente participando, a gente vai ler alguns comentários que a gente recebeu agora durante a exibição dessa edição do programa. Vamos ler na tela, então, o comentário do Renato Ribeiro, ele que é de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. Renato diz o seguinte, Eu tenho certeza que produzimos carne e grãos da melhor qualidade, ou melhor, tudo que vem do agronegócio, do campo, com certeza, é de muita qualidade. Minha pergunta é, por que só o produtor paga por tudo? Está a indignação do Renato, de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, comentando todo esse escândalo a respeito da carne fraca. Infelizmente, na verdade, a carne é forte, a carne brasileira é muito forte. Vamos ver mais uma participação de público, de telespectador aqui. Nós temos aqui via WhatsApp, a pessoa não colocou o nome. Por favor, pessoal que está participando no WhatsApp, coloque o nome. A gente quer falar o seu nome, da sua cidade, de onde você é. E aqui ele coloca o seguinte, telespectador. Mais uma vez, o produtor rural vai pagar a conta. É o posicionamento desse telespectador que acabou não se identificando. Infelizmente, nós temos visto já nos últimos anos, sempre que acontece alguma coisa como essa, independente de onde é o equívoco, raramente aconteceu, eu não lembro de ter acontecido na área de produção, mas sempre o produtor acaba sendo penalizado com preços mais baixos. Vamos ao último comentário desse momento, então, aqui no programa. Mais uma opinião enviada via WhatsApp. A princípio, afetará o setor de carnes, logo após o setor de grãos e assim toda a economia. Foi um golpe muito bem arquitetado, que só beneficia os players internacionais do país em toda a cadeia do agronegócio. Comentário também enviado pelo WhatsApp, sem nome de identificação. Comentário também enviado pelo WhatsApp.